As casas da beira litoral são construídas com materiais mais leves, como a madeira e o adô, devido à sua proximidade à costa. Nesta região de clima ameno, as fachadas das casas são rasgadas por várias portas, janelas e varandas, que se abrem para o sol, dando acesso aos jardins, hortas e pomares que crescem a seu redor. Pelas paredes e à volta dos alpendos, crescem videiras. Nos meses quentes de verão, é possível correr as portadas e gelosias, de forma a proteger o interior da intensidade do sol, mas mesmo assim permitir a entrada de ar. A casa da beira litoral representa uma região de grande diversidade, que vai desde as montanhas às bonitas praias.